Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho dos produtos que eu estou utilizando Eu utilizei mais em fevereiro Então não vou me prolongar, não vou me estender muito Vamos começar então Vou começar já pelo cabelo, tá? Porque tipo, eu usei muito um produto que eu adorei, tá todo mundo falando Eu utilizei, eu adorei mesmo a qualidade do produto Que é o 3CM Eu usei o shampoo e o condicionador O meu cabelo eu não utilizo condicionador Na verdade, o meu cabeleireiro falou pra eu não utilizar condicionador Porque meu cabelo é muito ralinho Então qualquer coisa, meu cabelo fica oleoso Se eu fico passando muita mão, meu cabelo fica oleoso Tudo fica oleoso Ao próprio óleo Então, ele pede pra eu usar só o shampoo Somente o shampoo Mas, como tava passando na televisão a nova linha E essa aqui que eu tô usando é a Reconstrução e Força Eu achei muito legal eu utilizar Testei Ele já tá bem no fim, olha Bem no fim Esse aqui é Reconstrução e Força 99% menos quebra desde o primeiro uso Para cabelos fragilizados Gente, eu adorei Eu não utilizei todos os dias Porque o meu cabelo é um dia sim, um dia não Eu não posso utilizar todos os dias O máximo que eu utilizo todo dia é o shampoo E tipo, se tá muito calor Muito calor mesmo Porque meu cabelo fica muito oleoso E eu tô vendo muito resultado, muito resultado Eu tô adorando Óbvio que eu tenho o costume de sempre estar trocando o shampoo Eu não utilizo mesmo o shampoo todo mês Que eu acho que o cabelo acostuma Eu posso estar errada Mas a minha concepção do meu cabelo É que eu acho que o meu cabelo acaba acostumando com o shampoo Então, com certeza, eu vou usar dessa marca Da 3CM Porém, eu vou trocar a finalidade dele Devo trocar pra algum outro Ele só quer Reconstrução e Força Se eu não trocar, eu também aviso a vocês Eu adorei De cabelo mais, eu tô usando Esse daqui Hidratação reparadora Serum concentrado de quinoa Ele é super concentrado Olha isso É que no meu banheiro ele fica deitado Ele fica assim, tá gente? Eu vou tirar ele do potinho Eu comprei com refio Olha aqui Ele é muito Muito mesmo Ele é muito simples Eu utilizo Seguindo aqui a instrução Ele é assim, ó É uma ação em 3 minutos Eu coloco no meu cabelo Não pegando na raiz Daqui Não pega na raiz É do meio do cabelo até as pontas Você deixa 3 minutos e tira E isso enquanto você tá no chuveiro E tipo Muito bom O cheiro É o ó Vou ser bem Eu não gosto de nada muito doce Eu sinto como se a minha garganta fosse fechar Eu acho que eu tenho alergia Não sei A perfume doce Eu passo mal na hora O cheiro é péssimo Aqui assim Ele até que é agradávelzinho Mas no cabelo Ele não fica muito bom não, gente Mas tipo assim Fecha o nariz e usa Que é muito bom E na Natura tem outros Tem de outros Esqueci como é que fala Tem de outras paradinhas Entende, gente? É hidratação Pra cabelo colorido Pra cabelo liso Aí você vê um bom lá Porque eu achei Essa hidratação Esse sero concentrado Muito bom Com certeza Assim que acabar esse aqui Eu vou comprar de outro Mais cheiroso Gente, isso aqui pode Alguém achar cheiroso Quem achar cheiroso Não tem problema não É eu que achei fedorento, tá? Não é fedorento Não é fedorento Assim O cheiro não muito agradável Mas ele é muito bom Ó Da Natura Outro produto Que eu tô usando Pra cabelo Agora é à noite É um tratamento De uso noturno Da Avon Advents Não sei o que lá Tratamento noturno Eu uso sempre à noite E não uso sempre Só à noite não Às vezes eu uso até pra sair Gente, ele é maravilhoso Esse aqui vale muito a pena E é baratinho, tá, gente? Você encontra Vendedora do Avon Em qualquer lugar Até eu sou vendedora E tipo, vale muito a pena Os produtos do Avon Na minha opinião Estão melhorando cada dia mais Pra cabelo Eu terminei O que eu tô usando De desodorante Esse mês É O Garnier Bio Clareamento de axilas Antitranspirante Muito legal Também cheirosinho Bom Meu perfume Que eu tô usando Há meses Está no fim É o meu Fantasy Da Láqua de Fiore Que eu ganhei Do meu amor Esse é super cheiroso E é lindo Muito lindo Para pele Para limpeza de rosto Que eu tô usando É tudo da linha Solution Tudo da linha Solution Gente, ó Tudo do Avon Tudo baratinho Super acessível Dá pra todo mundo comprar Eu acho Esse aqui Eu tô usando É o tônico facial Esse aqui Que é o 012 Esse aqui Eu uso Que é Eu já fiz Mamãe que tá caindo tudo aqui Esse aqui É o meu tônico facial Esse daqui É o meu gel de limpeza Que eu uso assim Que eu acordo Ai Esse aqui É o meu gel de limpeza Que eu uso assim Que eu acordo Esse aqui É o meu gel de limpeza Pra noite Antes de dormir Muito bom Esse aqui já tá acabando É porque esse aqui Ele chegou há pouco tempo E esse aqui Eu já tô usando Desde janeiro Ele tá sendo muito bom E esse aqui Eu uso pra tirar maquiagem Esse aqui Também é o meu tônico gel de limpeza Só que eu uso pra tirar maquiagem também É porque Na verdade Essa embalagemzinha Era pra vir até o final Ela era bonitinha Só que eu achei Que era pra retirar Eu não sabia Que eles eram juntos Assim E que era um conjuntinho Então Eu fui tirando Tirando Aí depois é que caiu a ficha Aí eu deixei o fim Mas a parte clarinha É pra usar durante o dia E a parte escura É pra usar durante a noite Aí o da noite Eu uso pra tirar maquiagem Tira o excesso Então eu uso O que eu faço primeiro Eu passo esse demaquilante aqui Espalho em todo o rosto Depois Eu passo Tônico Facial E por último Eu passo esse daqui Esse daqui É os produtinhos Que eu tô usando Pra face Tirando meus hidratantes Vocês já sabem Que eu já mostrei Tem um vídeo Onde eu mostro O hidratante Que eu passo Durante o dia Durante o dia E durante a noite Vocês podem ver Nos vídeos antigos Que é o mesmo produto Porque eles vêm dividido Então eu nem vou Perder Tempo Aqui mostrando pra vocês Que vocês já Espero que vocês já tenham visto Se não viram Acessem lá pra ver Agora O que eu usei mais De maquiagem A minha base Que eu usei Em todo verão Em todo janeiro E fevereiro Foi o meu Clear Skin Base hidratante Aquela que vocês já conhecem Aquela que se adequa A pele Aquela que se adequa A pele Então é pra qualquer tipo De pele Maravilhoso Vou parar um pouquinho Porque tem gente Que reclama De que eu não paro Então vou Para pó Eu tô usando Como vocês estão vendo Eu moro no Rio de Janeiro Mas nem parece Porque eu não vou na praia Não tenho tempo Então eu tô usando Esse pó bronzeador Que eu acho Que ele uniformiza Toda a pele Dá um efeito Tipo de que você vai Na praia O que não ocorreu Em nenhum momento Ele é do Avon Tô usando também De corretivo O meu corretivo Gente Eu não sei Qual é o nome dele Ele é da Natura Aquarela Só que eu não sei Qual é a numeração Ela é uma cor clarinha Eu tô adorando ele Acho que eu tenho certeza Que quando acabar Eu vou comprar outro Eu ainda acho Que um dia Eu ainda vou descobrir Natura Aquarela Gente Blush Usei esse aqui Que eu ganhei Do meu noivo Lindo, maravilhoso Que eu não sei a marca Porque eu esqueci E... Ah, tá aqui Tá aqui, ó Que beleza Da Que Beleza Cosmetics Número 2 É um rosinha Bem rosinha Cheiro também não é muito bom Mas ele é muito gostoso Meu rímel Meu rímel Que eu tô usando Todo dia Toda hora É o Natura Aquarela Preto O primer Que eu tô usando Continua sendo Do Make B Que já tem Acho que um ano Que eu uso E tipo Não acaba Nunca Não acaba De jeito nenhum Nunca vi isso Isso aqui é impressionante Gente Vocês tem que comprar Isso aqui Meu batom favorito Que eu usei Esse mês Foi o Water Shine Rosidinha Número 10 Já tá no fim Já tá nas últimas Cheirinho De melancia Maravilhoso Eu acho que é melancia Deve estar com Eles meio A palhetinha De sombras Que eu usei Gente Foi essa daqui Que eu comprei No shopping Ah Acho que é melancia Ela já tá Super acabando Super acabando Super prático Eu carreguei na bolsa Muito Essa palhetinha Os lápis Que eu utilizei Foram os dois Da Playboy Que você pode Encontrar na lojinha Da Dani Bazar Vocês podem acessar Super pigmentado Se eu ver Eu tô usando tanto Aqui olha a ponta Eu vou apontar Esse aqui é o preto Também Meu preto E o meu branco Meu branco Eu tô usando Pra iluminar a sobrancelha Tá E o preto Normal Agora O outro batom Gente Esse batom Que eu vou mostrar pra vocês Eu recebi ele Há pouco tempo Eu recebi ele No meado de janeiro Ai caiu meu brinco Depois eu pego Deixa eu tirar outro Antes que caia também Esse batom Esse batom Que lindo Ele vem com uma camada de glóis Uma camada de batom E ai você começa a passar E depois ele vai O glóis Ele vai misturando com o batom Até formar a cor desejada Eu acho Eu acho ele no máximo Olha Ele é lindo Entendeu Eu acho Super vale a pena Muito 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 Eu adorei Eu tô apaixonada Por esse batom Mas o que eu tô usando É o da Maybelline Tá gente Só falando pra vocês Esse daqui É o batom da semana Que tá postado lá No meu blog Eu achei também A embalagem dele Super rica Fala sério Olha isso Mas enfim A cor é essa Óbvio que nos lábios Você vai conseguindo Obter uma outra Como Bom Meus pincéis Que eu mais utilizei E muito E não utilizei Ou muito Pincéis Assim O meu de pó Que eu utilizei Foi o meu da Natura Esse super grondão Gente Isso aqui é terapêutico É O meu de blush Eu usei O meu Reptac da Bobbi Brown Que você encontra Na lojinha do Dani Bazar Ele é de blush Olha Aqui ele é próprio Pra blush Você encontra Na lojinha do Dani Bazar O meu Que eu usei O meu pincel Que eu usei Pra iluminação da anselha Também foi O meu Reptac da Bobbi Brown Ele é um É um pincel Pra contorno Só que eu gosto Tanto dele Que ele é mais É umas cerdas Mais Certinhas Assim Mais achatadas Eu prefiro Pra passar Aqui na sondancelha Tá Ele também é Reptac da Bobbi Brown Você também encontra Na lojinha É um kit de pincéis Que tá postado Lá na loja O lápis Que eu usei Pra esfumar Também Reptac da Bobbi Brown Ó E o meu pincel Chanfrado Que eu usei Foi o da Natura Certo? Que é esse aqui Um lado é chãoçado E o outro é aquele De escovaço Ou não sei Cílios Sá no caso Meninas Eu só tenho Que te mostrar Pra vocês Uma coisa Que eu tô louca Pra mostrar Estava eu Linda Passando No centro Da cidade E aí eu vi Ui Liquidação Na pontapé Gente Eu fiquei doida E comprei Esse sapato Lindo Eu tô totalmente Apaixonada Gente Quem tiver Uma pontapé Perto de casa Vá Porque está tudo Iniquidação Vocês vão ficar doidas Eu achei esse Super lindo Pra trabalhar Super lindo Pra tudo Estou esperando O momento Para estreá-lo Tá Eu tô adorando Então meninas É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dos produtos De fevereiro Eu não É Agora Durante o mês De março Eu vou continuar Usando alguns Ou trocar outros Vamos ver Como é que vai ficar E mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar um gostei Não deixem de acessar a loja Porque estamos com produtos novos Em breve Estaremos lançando Outras novidades Na loja Não deixem de deixar O seu curtir Lá na loja No facebook Dani Bazar E é isso meninas Espero que todos Tenham gostado Um beijo E até a próxima